Corretor de imóveis e estudante Igor Natan. A vítima foi morta quando chegava em casa em 2014, no bairro dos bancários. A sentença saiu após mais de cinco anos de trabalhos na Justiça. Rafael Nunes Monteiro, acusado de executar Igor Natan a tiros em outubro de 2014, foi condenado a 21 anos de prisão. Francisco José Oliveira da Silva, a 20 anos de prisão. E Javi José Pereira Lins, a 19 anos. Todos os três condenados, era o que a gente queria, com a pena forte, 20 anos, 19, 20 e 21. O atirador pegou 21, o Rafael P3, o Rafael Nunes Monteiro, o Javi pegou 19 anos e o Francisco José, que é o Toy, pegou 19 anos. Graças a Deus, tudo certo. É isso aí, justiça feita, corram atrás de justiça. O que eu devia a Natan, o que eu prometi a ele, nós fizemos, não foi fácil. Cinco anos e dois meses nessa luta, todos vocês nos acompanharam e sabem que não é fácil. Mas eu quero agradecer demais ao apoio daqui do Grupo Mães na Dor, a todas as mães que sabem essa dor que a gente sente. Mas eu estou muito agradecida à Justiça para a Ibana e realmente dizer, a Justiça foi feita. O Javi, o Toy e o Rafael agora vão pagar por tudo que eles fizeram para o nosso filho. Vão começar a pagar agora. A defesa de Rafael, condenado, segundo a Justiça, por atirar contra o estudante Igor Natan, vai recorrer. Estaria empatrando um recurso de apelação. A pena foi uma pena exorbitante e para um réu primário, pessoa que tinha várias circunstâncias favoráveis, a pena foi muito alta. E a gente vai recorrer por entender que foi injusto, não só a pena como a condenação. Depois do intervalo tem a Operação Calvário.